E aí, galerinha do YouTube, aqui quem fala é o de Arthur, eu tomo muito desse vídeo, porque toda vez que eu dou o YouTube, que eu dou o esconde-esconde, os caras, meus irmãos, na verdade, e ver o dois dos amigos longe, tá, eu tô vendo o vídeo escondido aqui, tô lá na piscina e só falam... Não deve ter ideia do que é isso, só falam que todos todos, tá aí, o que eu vou fazer, vou fazer o que, vou ficar jogando um pouco, mas vou fazer vídeo, que é bosta, tá bom, a maior minhoca desse jogo, eu sou o Haki, 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 não, 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 Ah, esqueci que tem um nome aqui Que manda, vai ser Que posso colocar Ok Ok Não, meu comido é minha Quero comer De verdade Bem Vou até na piscina Vou ter que ficar aqui Vai ser bem curto Tem que ir ao jogo daquilo Olha a minha cor que vocês mais gostam Colhudo 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 Amor Colhudo Colhudo Tá lascada Estão se encontrando Só que eu não tenho Eu não quero morrer Agora pode morrer Agora Faz aqui Boa essa bosta Ó Tudo acabei Meu Deus Eu tenho que morrer Até as quadras não podem ver minha cara Porque tá à noite Porque não doeu Tá muito despeito aqui Olha Come Come Minha primeira joia Come 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 Vai cada uma morte Um come Vou fugir Arrindo Eu sou bom de leite Uma bosta Come Vai Come Vai o sepão aqui olha o olhinho olha o olhinho hum vai bora pim pim tamo girando uu acaba aí girando você porque eu já comi o come 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 a dança do come 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 agora vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa um like no vídeo porque eu vou arrumar de abogado 10 milhões ai nem tá um inscrito inscrito um inscrito um inscrito não sai de como tá pra cacete é do outro lado, eita o que que fez o pará bug um bug por favor deixa um like inscreva no canal dájug